Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Dário Espectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Bakusuyama para mais uma ocorrência do município de Nova Friburgo. Já já entraremos em contato a fim de que Raul Bakusuyama possa trazer informações a respeito dessa ocorrência. Raul Bakusuyama. Primeiro, Marconi, estes de conselheiro, o bairro é o Vivo Torto e a situação envolve o abastecimento de água pela prestadora de serviço Águas de Nova Friburgo. Alguns moradores ligaram para a central da Nova TV pedindo que fizessem imagens porque já há alguns dias não caía água em suas residências, em seus reservatórios, as chamadas caixas d'água. Isso vinha causando muitos problemas para os moradores. Então o telespectador acompanha essas imagens em que a Nova TV realizou uma matéria reivindicando o abastecimento de água no Vivo Torto, a população reclamando. Para quem não sabe, o bairro Vivo Torto fica no Prado, do outro lado do bairro do Santo André e à frente nós temos o bairro da Granja Mimosa. Isso os moradores angustiados pela falta de água, do abastecimento pela água de Nova Friburgo. Nós cobramos efetivamente o abastecimento pela matéria e também pelo rodapé de notícias em tempo real. E Raul Bakusuyama, após a matéria, o que ocorreu? Bom, Marconi, hoje é uma segunda visita aqui ao Rivo Torto. O que nós percebemos é que a água chegou às caixas d'água e esse era o objetivo da Nova TV, né? Ajudar os moradores para que o serviço fosse restabelecido. O telespectador, então, vai acompanhando o nosso Motolink, o nosso Raul Bakusuyama, que trata-se da regularidade do abastecimento de água no bairro Rivo Torto. A população ligou para a Nova TV, nós realizamos a matéria e, nisso, a concessionária de água e esgoto regularizou o abastecimento de água no bairro. A reclamação vinha, principalmente, dos moradores da parte alta do bairro. E aí o telespectador já acompanha o nosso Raul Bakusuyama, mostra que a caixa d'água está repleta, provando o nosso trabalho, que é justamente para mudar a vida de nossa população e mudar para melhor. Raul Bakusuyama. Dali Espectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058 e anote aí o nosso portal Nova TV. É o www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.